A Raia da Capital e a gente vai direto para a Vila Olímpica, onde está a repórter Natália Henrique. Oi Natália, boa noite para você. Como é que está a movimentação por aí? Olá Adriano, boa noite. Olha, por enquanto a movimentação aqui na Vila Olímpica está tranquila, viu? Mas aos pouquinhos o pessoal vai começando a chegar. Daqui a pouco, aqui no palco está previsto o show do cantor Dorivan. Depois dele, mais cinco bandas irão se apresentar por aqui. E na Arena, o desfile de duas quadrilhas do Grupo de Acesso. A pisada da... Perdão. O desfile de duas quadrilhas do Grupo de Acesso. A Paixão Junina e a Luar de Santo Antônio. E aí sim, depois delas, a pisada da Butina e também a Caipiras do Sertão. A partir das 11 da noite, tem o show da cantora baiana Margarete Menezes. Tudo de graça, viu? Com você Adriano.